Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo de rotina. Hoje o dia amanheceu muito cinzento, não sei se vai chover. Eu vou começar o meu dia por abrir aqui os meus cortinados para entrar a claridade, já que não pode entrar o sol, ao menos que entre a claridade para o ambiente. Gente, já tomei meu pequeno almoço, agora vou fazer a minha cama, porque uma boa dona de casa, acho que é um dos ambientes em casa que se gosta de ver bem arranjado e arrumado, é o quarto. E eu, claro, não sou exceção, gosto sempre de ver a minha cama arranjadinha. Vou fazer outras tarefas, como o almoço, vou fazer um bom empadão à minha moda, vocês depois vão ver mais à frente. Vou apanhar roupas, estender roupa, vou fazer várias tarefas cá em casa. Agora estou a acabar de colocar aqui a mantinha na minha cama, e vou apanhar também estes brinquedos que estão aqui espalhados, da minha cadelinha Becas Maria, que espalha tudo por todo o lado. Mas ela também tem que se entreter a brincar e tem que espalhar os brinquedos pela casa. Agora vou começar também por arrumar aqui algumas coisas de cozinha. E a máquina da louça tem sempre louça dentro, para retirar, para colocar. É sempre... Eu não sei se em vossas casas é assim, mas eu nunca paro em minha casa. Eu tenho sempre coisas para fazer. Quando estou sozinha, então, é ainda pior. Porque, neste momento, a minha filha está na universidade, mas está com aulas online. Falta pouco para começar as presenciais. Olhem só, eu hoje vou fazer para o meu almoço um empadão à minha moda. Eu tinha carne assada, onde não se pode desperdiçar nada, porque a vida está tão cara que temos que aproveitar todas as migalhinhas. Então eu triturei esta carne e vou fazer um empadão diferente de todos os outros. Já fiz ali o molho branco. Faz o lugar do molho bechamel. Eu o tento fazer sempre caseiro, porque fica mais saudável. E também já tenho aqui arrozinho cozido para fazer o empadão. E vou fritar umas batatas, porque, como eu disse, o meu empadão é diferente. Já tenho aqui esta frigideira com a cebola picadinha para começar a dar seguimento ao empadão para estar feito ao meio-dia para o almoço. A cebola já está a ficar bem douradinha. Vou juntar a carne picada para dentro. Nós gostamos muito desta empadão que está em casa. É da maneira que eu faço sempre. É assim, desta forma. porque os outros com batata, pura de batata ou só com arroz, nós não gostamos muito. Vou adicionar também duas colheres de sopa de polpa de tomate. Já vou adicionar as batatas à frigideira para fritar. Vou também juntar a cenoura ralada. Eu tenho aqui duas cenouras raladas. E salsa. Um grame de salsa picadinho também. Do líquido só vou juntar assim um pouquinho de vinho para tornar o sabor. Porque é claro, a carne também já está com os temperos de ter sido assada. Agora, vamos só deixar cozer aqui um pouquinho só para a salsa e a cenoura dar uma pequena cozedura. Sal não vou colocar porque a carne já tinha sal. E para tomar gosto aqui também do vinho. Meninas, eu não sei se acontece convosco mas cá em casa é terrível. A minha máquina já está novamente a lavar. Todos os dias tem que lavar roupa. Praticamente todos os dias. Mas se não é de manhã e é de tarde eu tenho sempre imensa roupa porque o olho está sempre cheio de roupa. Com vocês acontece o mesmo? Digam-me nos comentários se é assim. Porque eu penso que não sou a única. Penso eu. Eu acho que não posso ser a única a ter tanta roupa para lavar. Eu agora costumo juntar metade do molho aqui na carne. E depois a outra metade eu coloco por cima do empadão. Eu o coloco agora nesta altura para ficar mais cremoso. Este empadão fica simplesmente maravilhoso. Pelo menos cá em casa nós gostamos muito. E fica simples. Eu acho que fica mais gostoso porque, como eu digo, eu não gosto do empadão com puré de batata nem só com arroz. Pronto, como estão a ver, fica assim com este aspecto maravilhoso. Creposo. E depois é só acabar de fritar a batata e darmos seguimento à montagem do empadão. Vamos então começar por montar o nosso empadão maravilhoso para o álbum. Eu até vou utilizar aqui esta colher porque também não faz mal porque é suja da comida. Eu agora vou colocar uma base de arroz. Agora com a camada do arroz já colocada vamos colocar a carne. Ele vai ficar bastante bem recheado porque eu meti bastante a carne como estão a ver. No lugar de desperdiçar temos que economizar e fazer assim estes belos pratos que até dá para duas refeições fazendo assim este empadão. E cheira também só se estivesse só a cheirar para poder cheirar esta carne está mesmo cheirosa. Eu agora vou colocar a batata por cima. Como estão a ver eu faço com batata porque gostamos mais de colocar a batata e fica mais saboroso. No meu ponto de vista fica mais saboroso. Vês? Como fica aqui maravilhoso. Agora então agora então é que eu coloco o resto do molho bechamel assim por cima. O forno agora já está ligado a 220 graus para poder ir gratinar. E agora é só colocar o nosso queijinho para o lado. Experimentei a fazer desta forma que vão ver que não se vão arrepender. E fica um algo diferente. E como devem calcular este belo empadão vai ser acompanhado com uma bela salada. Agora vamos só gratinar o nosso empadão e podermos depois almoçar. E agora já acabei de almoçar. Por sinal quero que vos digam o empadão estava maravilhoso. Não se esqueçam de fazer este empadão que não se vão arrepender de certeza absoluta. Eu agora estou aqui a apanhar a roupa porque também já arrumei a mesa já arrumei a cozinha e vou apanhar esta roupa. Vou estender aquela que a máquina acabou de lavar e ainda tenho uma tarefa para fazer que é passar a ferro. Eu não gosto muito de passar a ferro mas terei que fazer hoje porque já tenho uma boa quantidade de roupa para passar a ferro. E ainda tenho uma noite pela frente porque como sabem eu trabalho num lar de séniores e então eu ainda tenho que ir fazer a noite. É um bocadinho difícil mas eu gosto daquilo que faço é um trabalho em que me orgulho muito porque eu gosto muito de cuidar dos meus velhotes é onde a gente aprende também com eles nas alegrias deles no sofrimento deles enfim eu gosto muito daquilo que faço. como eu vos disse estão a ver aqui a pilha da roupa que eu tenho não é muita mas é alguma e para não acumular temos sempre que ir passando a ferro alguma é de inverno onde eu vou já colocar dentro do móvel onde eu faço a transição todos os anos da roupa de inverno e de verão quando mudo à estação do ano agora vou começar por passar esta roupa toda antes que a preguiça chegue e o sofá me chame para descansar coisa que eu não quero vamos lá então passar toda esta roupa e inspirarem-se para que vocês também passem a vossa roupa em vossa casa acabei agora de passar toda esta roupa que está aqui em cima da tábua de passar a ferro a arrefecer com isto tudo com estas tarefas todas me despeço de vocês com um grande beijo nos vossos corações muita saúde para todos vós até ao próximo vídeo beijinhos para todos e tchau fiquem bem fiquem com Deus